Dois, na final ou no pouso, a gente tem o fogo, pra ser combatido e a evacuação ou não, vai depender do fogo, tá? Aí depois não, acaba a sessão aí não, a gente vai decolar, depois da evacuação conserta tudo, decola tem reversa logo. Só pra acostumar, reacostumar os pilotos a voarem na mão, mas a versão lá que todo mundo sabe fazer, não tem mistério, é a 400 pés, né, autopálito com firme de NELT, MF, DSX, aí faz, depois a 800 limpa e saber que o autotropo tá inoperante. A melhor maneira de você manter a velocidade... Mas eu posso pedir abaixo de 400 pés e eu vou cortar o motor também. Isso aí são aquelas ações do briefing que você fala, via rápido, light e cortado. Isso é de imediato. Tu sabe que eu fazendo o voo de teste lá com o gringo, eu falei isso, né? Aí depois ele falou, comandante, eu vi que o senhor no briefing, o senhor disse que ações abaixo de 400 pés incluía o corte do motor e tal, a foca tem um documento que não sei o que, ele falou... Aí eu falei, comandante, então só passa aí pra avianca, porque aqui o que a gente tem de conhecimento é que o outro morreu ali com cento de porrada. Ele falou, não, não, isso aí foi um problema que o simulador não cumpre, mas o avião cumpre. Aí eu falei, tá bom, comandante, obrigado. Deixa quieto, é melhor cortar. Eu acho melhor cortar. É o problema do simulador que ele falou. É que legalmente ele não pode autorizar cortar abaixo de 400 pés. Não pode. Então, a gente não vai cair por isso. Boa, não, é melhor cortar. Vamos cortar, vamos cortar. Então, esse negócio dos faróis aí, só uma observação, eu ouvi não sei aonde, e não tá escrito nem não sei aonde, com os faróis baixados, você tem 850 kg de arrasto. Não. É isso? São 892. Então, onde tá escrito isso? Eu não achei. É só o marco. Se você foi o giber. Hã? São 892 kg que você perde na performance. Ah, na Mel. Ah, na Mel. Na Mel N1 Sensor. Feio. É isso aí.